O que você tem que me juntar? Será que você vai me juntar? Será que ele é o que eu amar? Será que o mundo vai poder me juntar? Antes de errar, vou marcar a ver como eu viro Então você vai me juntar Eu sei que nós não estamos, mas não é E agora eu sei A nossa gente levada ao seu povo animais Mas o quanto mais a gente liga Você fica mais bonita Eu quero ver com mais você E o povo indica Mas o quanto mais a gente liga Você fica mais bonita E o quanto mais a gente liga O quanto mais a gente liga O quanto mais a gente liga E o quanto mais a gente liga Você fica mais bonita Eu quero ver com mais você E não dá pra entender E no final Vamos lá, vamos lá, gente Será que o mundo vai poder me juntar?